Música Silvia Não quero mais essa vida de falar Quando é que se vai perceber Conta as três para o meu lado, eu sei A minha fama não é Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um passarinho sem poder voar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quando você vai perceber Que eu voltei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei Que minha fama é muito boa E o povo me chama de beijos Safado, mas Sou um pingo Sou um passarinho sem poder voar Não quero mais essa vida de falar Quando é que se vai perceber Que eu voltei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa Por uma missão de...